E os golpes pelo WhatsApp não param, mas dois tipos circulam pelos telefones celulares aqui de Oswaldo Cruz. Veja. E as tentativas de golpe pelo WhatsApp seguem em Oswaldo Cruz. Nesta semana, mais duas modalidades e os internautas mandaram imagens para o portal Ocenet, mostrando que, numa delas, o golpista se passa por um gerente de um projeto chamado AM e que oferece trabalho meio período no telefone, de 10 a 15 minutos por dia, e aí a promessa é de R$ 50,00 e salário de R$ 500,00 a R$ 1.500,00 e a pessoa deve ter pelo menos 20 anos de idade. Cuidado, isso é um golpe. O outro também oferece um trabalho de meio período, onde a pessoa pode ganhar até R$ 2.000,00 por dia. E oferece um link de acesso ao WhatsApp e que, nesse caso, a pessoa tem que ter pelo menos 22 anos de idade. Em qualquer hipótese, não clique nos links enviados por números desconhecidos no seu WhatsApp. Você pode ter o número ou a conta do WhatsApp clonados ou algo ainda pior. A Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua Feb 73. Telefone 183528-7494. Clínica Oftalmos, Rua Feb 73. Telefone 1835-7494.